e pensou que era Lázaro não foi ainda peso assassina ladrão 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 assassino uma salva de palmas para a polícia mais palmas para todas as pessoas que estavam trabalhando mais palmas mais palmas chega agora a gente vai fazer uma oração para todos que Lázaro matou para todos os familiares uma salva de palmas de novo de novo menina para quem são para quem são essas palmas Silvio para quem as palmas que repórter é esse novamente a notícia vai lá roda rio rio salut rio rio